Camila Rodrigues que volta a falar comigo, a Camila está acompanhando também as investigações sobre a queda da rampa durante um festival de rap no estádio Serra Dourada, né? A Camila vai trazer mais informação, Camila, a polícia trata de que forma esse fato que aconteceu no Serra Dourada, conta pra gente. Pois é, Aloares, essa foi a primeira vez que a polícia civil falou sobre esse acidente que aconteceu no último domingo no estádio Serra Dourada, né? Que foi a queda dessa rampa durante esse festival e que machucou muitas pessoas. O delegado é o Tiago Martiniano, que está à frente das investigações, ele disse que até agora 28 vítimas foram identificadas, mas ele acredita que o número passe de 40. Por isso que é muito importante, você que está acompanhando a gente, se você teve alguma lesão, mesmo que leve, que procure, né? Lesões leves, mesmo assim, procure a polícia civil pra dar seu depoimento, seu testemunho, porque tu junta tudo isso nesse arcabouço de investigações e contribui também com a punição severa para os responsáveis. Até agora, oito pessoas foram ouvidas de forma oficial, outras oito serão ouvidas ainda nesta tarde. O delegado frisou bastante, Aloares, que isso não se trata de um acidente, que foi lesão corporal culposa, que houve ali a montagem e alguém falhou nessa montagem. Então, ele quer saber agora quem são os responsáveis, quem é o responsável, quem são os responsáveis por essa montagem. Se foi a própria equipe ali, né, da organização do festival, ou se foi uma empresa terceirizada que foi contratada para essa montagem. Ele disse também que até agora não conseguiu contato, não conseguiu ouvir ninguém da organização do evento. E agora ele aguarda também os laudos periciais que foram feitos pela Polícia Técnico-Científica para saber o que de fato colapsou essa rampa. Essa rampa que dava acesso da arquibancada ao front stage, que é a parte ali do gramado. A gente entrevistou o Tiago Martiniano, vamos ouvir um trecho da entrevista. As investigações ainda estão muito no início, nós instauramos o inquérito policial na data de ontem. A perícia já foi solicitada e está sendo realizada no local. A perícia provavelmente é o fato mais importante para a gente determinar ali qual foi a causa do desarmamento dessa rampa. Mas, além disso, vamos investigar também a organização do evento, a segurança do evento, a montagem dessa rampa, para poder definir ali quem são os responsáveis por o desarmamento da estrutura. Temos uma vítima em estado muito grave, que é a Giovanna. Ela está com traumatismo craniano. Ela chegou já sem sinais vitais ao hospital, foi reanimada e está em coma. Ela é a vítima mais grave, mas diversas outras vítimas estão em estado grave também, com lesões diversas, principalmente lesões em extremidades, mas também lesões faciais, enfim. Então, são vítimas graves. Por ora, o inquérito é para apurar lesão corporal culposa, mas caso alguma das vítimas venha a falecer, a investigação também será pela questão do homicídio culposo. Pois, Olores, agora a gente atualiza o estado de saúde dessas vítimas, né? O Tiago Martiniano falou aí sobre a Giovanna, Giovanna Moreira Salermo, que é a paciente mais grave que está internada no Hugo. Ela tem 20 anos e a gente recebeu o estado de saúde dela agora há pouco. O estado de saúde dela é grave, continua grave. Ela continua na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. No Hugo também tem a Amanda Costa Nunes, que está internada. Ela teve uma fratura na coluna, já passou por uma cirurgia e agora está se recuperando na parte da enfermaria. O estado de saúde dela é estável. No Hugo, cinco pessoas continuam internadas. A assessoria de imprensa da unidade informou para a gente que o estado de saúde de todos é regular, que eles estão respirando de forma espontânea. E no Hospital dos Acidentados, há uma pessoa também, uma vítima, que passou por uma cirurgia no pé e que deve receber alta hoje ainda. O Luares do Alegado também informou para a gente que ele deve analisar uma imagem que mostra, né? É uma imagem que foi feita ali pelo celular das pessoas, dos frequentadores, que mostra uma multidão passando por essa rampa. Se houve falha na segurança, que permitiu esse tanto de gente atravessar ao mesmo tempo. Então, ele também está coletando todas essas imagens que foram feitas de forma extraoficial pelas pessoas que estavam participando desse festival para tentar identificar o que de fato aconteceu. Se houve falha na montagem, falha na segurança, para juntar tudo isso e colocar nesse inquérito. Viu, Luares? Volto com você. É, e de repente, né, as pessoas que foram vítimas e ainda não registraram ocorrência, né, registram ocorrência, mesmo que de forma virtual, entre lá no site da Polícia Civil e forme a Polícia Civil, que também você foi vítima, até para a Polícia conseguir montar toda essa estrutura. E muito mais que punir alguém que tenha responsabilidade, caso isso seja comprovado, é servir de efeito pedagógico, né, porque tem mais shows programados, tem muitos outros eventos programados para a parte externa e interna do Estádio Serra Dourada, né, e até para não acontecer isso novamente, né. Então, é preciso buscar, tomar cuidado, quem faz eventos precisa pensar na vida do próximo e esses eventos que acontecem no Estádio Serra Dourada, tanto no estacionamento quanto lá dentro, precisam de mais atenção dos organizadores. Obrigado, Camila.